Fala galera, eu sou Guilherme Trindade, você está no canal RTF, provavelmente você já deva saber disso. Antes de mais nada, clique em gostei e inscreva-se no nosso canal para continuar acompanhando. Além do mais, você ajuda a promover esse esporte de nosso canal como um todo. Hoje iniciamos uma série de vídeos sobre como higienizar e manter os seus materiais de treino. Um assunto muito pedido sobre luvas de boxe, material, caneleira, bandagem, enfim, como higienizar e manter o seu equipamento. Hoje em especial, vamos falar sobre as bandagens. Então galera, eu não vou ensinar você a como lavar o seu equipamento ou nem passar algum produto miraculoso, milagroso que você vai colocar e vai deixar os seus equipamentos de treino com cheirinho de talco de bebê. Mas vamos lá, supondo que você só tenha um jogo de bandagem, o ideal seria que você tivesse pelo menos, ao menos dois pares. Para caso você treine todos os dias, ou que você treine segunda, quarta e sexta e sábados, o ideal seria que você tivesse pelo menos dois pares de bandagem. Para que você use um na segunda-feira e aquele lá vai de molho, assim, vai ser lavado até que seque, para que você só venha usar ele no outro gielto. Você vai usar o seu segundo par e depois, normalmente, você vai usar o seu par que você usou lá na segunda-feira. Mas vamos contar então que você só tenha um parzinho de bandagem. Primeira coisa, acabou o meu treino, eu acabei de encerrar o meu treino hoje de boxe, foi um treino animal, treinei pra caramba, suei e transpirei horrores. Uma coisa que eu vejo geral fazer, guardando a bandagem, enrolando como se ela fosse nova. Galera, esquece, a bandagem só vai ter duas hipóteses que você vai fazer assim. Quando ela é nova, ou a pó seca, bem lavada, e mesmo assim é melhor não fazer mais isso aqui. Porque o que acontece? Depois que você suou, transpirou, você encharcou ela de suor ali, usou na luva, na manopla da academia, nas luvas de foco, você está com o produto tudo completamente encharcado, suado. Então, você vai enrolar, deixando ele úmido e debafado, fazendo um ninho para fungos e bactérias, que provoca um mau cheiro. Então, caso você não venha lavar ele, imediatamente, pôr de molho para que você possa lavar e pôr no sol no dia seguinte, não enrole. Já que você vai guardar, deixe ele o mais solto possível, para que ele fique ao menos um pouco arejado. Coloque na sua mochila lá, bem solta, chegando em casa, já estenda ele, as suas bandagens, para que ela possa vir pegar sol no dia seguinte, para que ela não fique com aquele fedor de chulé, típico das luvas de boxe e material de treino. Mas o ideal, o ideal, você tendo dois pares de bandagem, você acabou seu treino, você vai para casa dessa forma, não vai enrolar. Vai colocar de molho, de molho de noite até de manhã com sabão, em pó de sua preferência, o que for mais barato. Coloca de molho, chegou de manhã, lavou, pode lavar junto com outros materiais lá, sua meia, suas coisas, mas enfim, o que for mais conveniente, o que você achar mais higiênico, entrar em contato com as luvas de boxe. Você não vai colocar, obviamente, colocar isso aqui junto com, sei lá, os babadores do seu filho, caso você tenha um filho. Então você vai lavar lá junto com as suas meias, essas coisas, lavou, direto para o sol. O sol é o melhor higienizador e anti-odorizador dos nossos materiais de treino. Sol, muito sol. Então você vai colocar ela no sol, bem espalhado, para que ela seque bem, fique bem sequinha, mate qualquer fumo e bactéria, para que você possa usar depois a bandagem novamente limpa. Acabou? Fecha ela aqui de novo. Bota lá na sua mochila, deixa ela alijar, deixa o seu material respirar. Esse é um dos pontos cruciais para que todos os seus materiais de treino tenham menos odor. É óbvio que é um material, os materiais de treino, por exemplo, o luva de boxe, eles são materiais fechados e com pouca circulação de ar, é normal ter um certo odor, tá? Então, quantas bandagens é basicamente isso? Não tem mistério. Arejar, molho, lavou, seca o sol. Pronto para usar novamente, tá? Às vezes dá nó na máquina de lavar roupa, mas é bem tranquilo, só desenrola, chega lá no hora de treinar, começa a enrolar tudo de novo e tá pronto. Pode usar de novo a sua bandagem. Lembrando, caso você não possua ainda a sua bandagem, dá uma conferência no nosso link e segue lá, www.boxescoop.com.br. Você pode mandar vir em uma, duas, três, quatro, quantas você quiser e você não vai ter... Se você quiser usar uma como se fosse um produto descartável, você também pode fazer também, só adquirir lá na nossa loja, tá bem baratinho, aproveita, produto de qualidade. Então, voltando ao nosso assunto, muito simples, sem mistério, sabão neutro, bota um sabonete, sabão em pó mais fedido, que é o cheiro mais forte que você tiver lá. Eu não vou falar aqui uma marca em específico, mas é bom. Quero botar vaciante? Bota. É verdade, mas você pode botar também, mas não precisa. Isso aqui é material, é um treino um pouquinho rústico, então, consequentemente, as coisas são um pouco rústicas também. Então, não adianta você querer adolar muito esse materialzinho, porque isso aqui é para bater, para ralar e para moer. Amanhã você compra outro e morre de novo. Então, é para dar porrada, é para treinar. Se você ficar cuidando do seu equipamento e fazendo muita frescura, você não vai treinar direito. Então, você tem que cuidar do seu corpo e se manter saudável. O resto é pau. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa edição de como manter as suas bandagens mais bem higienizadas ou menos fedidas. O próximo assunto que vamos falar sobre a higienização dos seus produtos de treino, dos seus materiais de treino, vai ser como higienizar as suas luzes de boxe. Ou melhor, como manter elas com um odor mais agradável. Beleza, galera? Continua nos acompanhando. Nos sigam em todas as nossas redes sociais. E não deixem de dar aquele clique em gostei maroto ali, que é muito importante na formação do canal. Por hoje é só e até a próxima. Tchau, tchau.